Bom, aqui a gente já está na parte da suspensão de pinos do 1300, que é diferente da suspensão de pivôs. Enquanto na suspensão de pivô, por exemplo, do meu carro, que é o 1500, você só tem quatro pontos para engraxar ali que são nas molas, aqui no lugar de ter terminais esféricos, você vai ter todo um embuchamento aqui. Então você tem aqui um pino, um pino, você tem aqui embaixo outro pino, tá bom? Então, cada um dos pinos está preso em um dos braços da suspensão e segurando isso tudo, você tem esse conjunto aqui que segura a ponta de eixo propriamente dita. Então isso daqui é um embuchamento, quando você tiver que ajustar a cambagem aqui, normalmente ficam dez arruelas de metal. Então a quantidade de arruelas que fica de um lado e do outro, tanto em cima quanto embaixo, é que vão determinar o ângulo de inclinação desse eixo vertical e é o que vai determinar a cambagem do carro. Então a cambagem desse daqui é muito simples, vamos dizer assim, de ser ajustada. E como é que você poderia ajustar isso? Aqui onde está o meu dedo, que a Bianca vai mostrar, aqui embaixo tem um parafuso e aqui em cima tem uma porca. E aqui no braço inferior da suspensão tem a mesma coisa. Se você afrouxar um pouco esse parafuso e essa porca, você consegue, aqui onde eu estou com o dedo, a Bianca pode dar a volta por trás de mim agora e mostrar se ela preferir. Deixa eu já pegar a ferramenta certa. Aqui atrás de mim, isso daqui, Bianca, ó, isso daqui é a ponta do eixo que a gente consegue movimentar. Aqui eu já soltei, tá, para adiantar para a gente. Então, ó, aqui eu consigo soltar a ponta de eixo e tirar uma eventual folga dela. Tá, aí você fala, pô, eu não quero só fazer a regulagem, eu quero arrancar isso aqui fora. Agora, você arranca o parafuso inteiro. Se você arrancar o parafuso inteiro de cima e de baixo, você consegue remover todo esse conjunto, ó. Mexendo no parafuso, mostra daqui, Bianca. Eu só mexendo esse parafuso, por quê? Desse pino. Porque esse pino, ele tem um corte como se fosse um fio, um passo de uma rosca, só que muito grande. E é um passo de uma rosca que é feita por esse parafuso. Então, dependendo da posição relativa que você colocar dele, em relação ao corte diagonal que ele tem, eu não tenho um aqui para mostrar desmontado, você consegue aumentar ou diminuir essa folga. Então, o que eu estou fazendo aqui, tanto em cima quanto embaixo? Eu estou aumentando muito a folga, ó. Agora eu vou vindo de baixo aqui e vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu vou aumentar muito a folga. E por que eu vou aumentar a folga? Porque eu quero engraxar a suspensão. Então, é para o outro lado aqui. Tá? Espera aí. Pronto. Na verdade, eu estou deixando o pino com a máxima folga, ó. Tá vendo? Só de mexer no alinhamento, olha a folga que eu consegui. Se andar com o carro desse jeito, vai ficar o inferno. Então, se você tiver com um pouquinho dessa folga na suspensão, é o desgaste que teve nas arruelas, no embuchamento, como que você consegue corrigir isso? Você consegue ir soltando parafuso e porca do braço superior, parafuso e porca do braço inferior e fazer o ajuste, tá? E é o que é... Antes de fazer o ajuste, a gente vai engraxar. Então, a Bianca vai voltar aqui para frente, tá bom? A Bianca vai voltar aqui para frente, enquanto eu vou pegar um jornal. Tá bom? Então, aqui está o pino para engraxar o terminal inferior e aqui em cima está o para engraxar o terminal superior. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição com a Bianca agora e eu vou engraxar. Eu vou começar pelo de cima. Deixa eu passar atrás de você, Bianca. Pode mostrar. Eu vou começar pelo de baixo. Tá bom? Está aparecendo bem aí? Então, quando começar a sair graxa em torno do terminal, olha lá como está demorando para sair. Começou a sair uma graxa velha. Tá vendo? Olha lá. Eu vou deixar a graxa pingar no chão, porque é uma graxa antiga. A graxa que está entrando é nova. Para você fazer isso, você tem que soltar a regulagem. Você tem que deixar ele folgado para a graxa invadir todas as possibilidades ali de lubrificação. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Infelizmente, boa parte da graxa você desperdiça. Igual eu estou fazendo aqui. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Trocando de lugar de novo. Vai para lá, Bianca. Trocando de lugar. Tira o excesso da graxa. Tá bom? Tira o excesso da graxa aqui. Tira o excesso da graxa aqui. Porque senão vai ficar pingando na garagem do dono do carro e ele não vai ficar feliz comigo. Um pouquinho sempre vai pingar, tá? Então agora já está engraxado. Qual que é o próximo passo agora? É ajustar a folga do embuchamento. Parafuso e porca solto. Minha chave 15. Essa é 17. Eu preciso da 15. Tá aqui. Então agora eu vou colocar a chave 15 aqui atrás. Eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar. Eu vou começar pelo de baixo, tá, Bianca? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou apertar o máximo que eu conseguir, ó. Tá vendo o movimento que ele está fazendo, ó? Ó. Eu consigo trazer ele. Deixar ele o mais próximo que eu puder. A mesma coisa para o de cima. Olha lá. A mesma coisa para o de cima. Bianca pode mostrar daqui, ó. Tá bom? Então aqui eu já tirei a folga. Aqui eu já consegui tirar a folga. Pera aí. Pode mostrar, Bianca. Aqui eu já consegui tirar a folga da suspensão e já engraxei. Tá bom? Esse procedimento você pode fazer, sei lá, se você tiver a a engraxadeira igual eu tenho, você pode fazer uma vez por mês. Tá? Mas sempre que você for fazer, não custa nada, você tem que soltar o parafuso, a porca, para você liberar o eixo horizontal aqui, o pino de regulagem, afrouxar ele ao máximo para que a graxa consiga entrar e apertar bem aqui. O que eu percebi na hora que eu fui soltar esses dois pinos é que eles estavam já meio soltos. Então isso daí eu não sei se a pessoa de repente esqueceu de apertar, mas eu acredito que de qualquer forma vai dar uma boa diferença para andar com o carro. Tá? Então essa é a principal diferença da suspensão de pino para a suspensão de de pivô. Você tem esses dois pontos extras para para engraxar. Tá? Agora eu estou apertando o parafuso e a porca que vão travar o pino de regulagem. Tá bom? já estão bem engraxados, estão bem travados aqui e o próximo passo que eu vou mostrar ali já que a gente está aqui mesmo não vai custar nada eu vou fazer eu vou engraxar desse lado aqui a Bianca vai ficar aí mesmo onde ela está. Tá bom? Se você puder segurar a luzinha aqui para a gente. Então deixa eu dar a volta. Então agora esse é o mesmo procedimento que eu já mostrei no meu aquela vez. o pino está aqui na frente tá bom? A Bianca está mostrando eu coloquei ele aqui e vou colocar a graxa. Tá bom? Olha lá primeiro começa a se mexer aqui todo esse barro eu tiro com a mão para ajudar ajudar no parto da graxa. Olha lá aqui vai graxa a graxa que está saindo está com um cheiro bem esquisito é uma graxa bem velha. Então eu vou fazer isso até entrar a graxa nova porque a graxa ao mesmo tempo que ela sai por aí ela está indo lá para o meio do tubo da suspensão. Tá bom? Aqui já está bom. Tira o excesso tira o excesso agora eu vou partir para o buraco de cima aqui para a engraxadeira de cima devagar ela começa a sair pronto. Pronto. Pausa. Bom eu dei uma paradinha para poder recarregar minha engraxadeira porque a graxa tinha acabado a quantidade de graxa que você vai colocar até sair uma graxa nova depende a quanto tempo a suspensão foi engraxada. Você pode se sentir tentado depois de fazer esse serviço a lavar por baixo do carro com uma lavadora de alta pressão mas aí você vai estar arrancando boa parte da graxa e por baixo do carro não foi feito para ser bonito. Então você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Aqui você tira o excesso com a mão igual eu estou fazendo o pouco que ficar no bico da engraxadeira o pouco que ficar no bico da engraxadeira ele protege o bico para que o bico não fique entupido entre uma uma engraxada e outra. Tá legal? Então deixa eu dar a volta de novo Peraí, pronto Tudo que eu fiz desse lado aqui eu vou fazer do lado de lá agora o mesmo procedimento solta porca e parafuso em cima e embaixo do braço superior e inferior dá o máximo de folga nos dois pinos de ajuste tá legal? Engraxa coloca a graxa por aqui e por aqui se o teu tiver com algum bico desse entupido você pode usar uma chave oito ou nove dependendo do bico tirar ele trocar loja de ferragem tem esses bicos para vender leva lá fala que você quer um outro coloca um novo para você conseguir fazer o serviço direito você pode trocar todos os bicos se o teu carro tiver sem algum você pode colocar para fazer o serviço tá legal? então vocês viram que a gente passou uma tarde agradável aqui e mesmo assim ainda tem algumas coisas para serem feitas então para resumir trocamos flexíveis de forma preventiva foi feita a sangria da parte dianteira do carro foi feito o engraxamento e tiramos a folga do embuchamento dessa suspensão que é uma suspensão bem peculiar bem diferente do que uma suspensão de pivô tá bom? muito obrigado por assistirem os meus vídeos qualquer dúvida vocês podem perguntar e até o próximo